Tá fazendo muito tempo que a gente terminou Nunca mais provei seu beijo e nem senti o seu calor Você já amava outro e eu não pude perceber Me deixou aqui sofrendo sem saber o que fazer As lembranças me atormentam toda hora, todo dia Sinto falta do seu cheiro, da sua pele macia Os momentos que a gente viveu não tem explicação Depois que você se foi, só me restou a solidão Viver assim não dá Eu preciso te encontrar Não vou me conformar Sua vida é meu lugar Ainda sinto sua falta todo dia Preciso dessa sua companhia Para viver feliz Fico vendo sua foto no meu quarto Pensando nas lembranças do passado Não era pra ser assim Volta pra mim Tá fazendo muito tempo que a gente terminou Nunca mais provei seu beijo e nem senti o seu calor Você já amava outro e eu não pude perceber Me deixou aqui sofrendo sem saber o que fazer As lembranças me atormentam toda hora, todo dia Sinto falta do seu cheiro, da sua pele macia Os momentos que a gente viveu não tem explicação Depois que você se foi, só me restou a solidão Viver assim não dá Eu preciso te encontrar Não vou me conformar Sua vida é meu lugar Ainda sinto sua falta todo dia Preciso dessa sua companhia Para viver feliz Fico vendo sua foto no meu quarto Pensando nas lembranças do passado Não era pra ser assim Não era pra ser assim Não era pra ser assim Ainda sinto sua falta todo dia Oh, 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 oh Obrigado.